Oi, oi, seguimores! Tudo bem por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus! E, gente, olha essa lindeza que está aparecendo aí na sua tela agora! Gente, que incrível essa combinação de cores! Eu peguei lá do Pinterest e, inclusive, eu fiz dela no Bordô. Se vocês lembram, foi um dos últimos vídeos do Bordô que saiu, que aqui no Bordô eu coloquei, se eu não me engano, o rosa chá, mas olha como que no azul também ficou espetacular! Gente, eu tô apaixonada! Ficou incrível! E perfeita também pro Natal, né, gente? Azul e vermelho são cores natalinas e o Bordô não deixa de ser um tom um pouco mais escuro do que o vermelho, né? Então, é vermelho também! Gente, olha que lindeza! Aqui eu passei a minha basezinha com três florzinhas na cor azul turquesa. Eu vou deixar a numeração aparecendo aí pra vocês que eu não me recordo agora. Passei o meu verde abacate na cor número 38. Passei uma de Bordô, três de cru, uma de azul royal, uma de Bordô, uma de azul royal. É a minha carreira fechada e a primeira do bico no cru. Passei uma de azul royal e outra, a última aí, no Bordô, tá, gente? Todos são fios numeração 6. Todos são da marca B&B, inclusive os mescladinhos e essas cores lisas aqui, tá bom, gente? Eu comprei todos eles lá pela loja ESM Variedades da Shopee. E eu deixo o link dela aí na minha coleção da Shopee, que fica na descrição desse vídeo. Pra você acessar a descrição desse vídeo, basta você clicar no título do vídeo, que vai abrir uma abinha aí, que é a descrição do vídeo, tá bom, gente? Aí é só você clicar lá na minha coleção da Shopee, que vai abrir pra vocês. Inclusive, eu deixo também o link de comprar essa etiqueta linda e maravilhosa da loja Recorte, também aí na minha coleção da Shopee, tá bom, gente? E, gente, esse tapetinho mede 50 por 40, pesando em média 150 gramas, tá? E ele foi ali vendido por 15 reais, porque a minha cliente fez uma mega encomenda de 54 tapetes. Então, saiu no valor de atacado pra revenda, e o atacado pra revenda é a partir de 10 unidades de tapete. Então, ela vai ganhar um mega brinde aí, né, gente? Então, me acompanha até o fim pra você poder ver qual é o brinde que ela vai ganhar até o fim dessa mega encomenda, gente. Gente, esse tapetinho aqui é uma combinação de cores muito bonita pra vocês poderem utilizar, né? É o modelo Raimunda, com base de florzinhas. Tem aí videoaula no meu canal, pra vocês poderem fazer também. Inclusive, gente, é o modelo de tapete que eu mais tô vendendo aqui no meu ateliê. E também um dos mais econômicos que eu tenho aqui até o momento, tá bom, gente? Então, gente, o vídeo de hoje vai ser bem curtinho mesmo, porque eu já falei tudo bem rápido, pra poder finalizar logo, que ainda tem muito tapete pra vir, gente. Tem muito tapete pra gravar ainda tudo hoje, hein, gente? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Não sei, gente. Tem que gravar e editar e ainda postar, gente. Olha só, vida de youtuber não é fácil, hein? Só mais um detalhe, gente. Quando vocês forem comprar através da minha coleção da Shopee, avisa lá que você veio do meu canal. Quem sabe a gente não consegue uma parceria, né, gente? Olha, tô tentando, hein? Vamos ver se a gente consegue. Se conseguir, vai ter sorteio, hein? Falo mesmo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei, de compartilhar essa combinação de cores super natalina aí, pra uma amiga. Você pode tá trocando o azul por um verde também, que fica bem bonito. Trocando o bordô por um vermelho também. Fica incrível, tá? Porque não deixa de ser cores natalinas, tá bom, gente? Então é isso. Um beijão aí pra vocês. Se não for inscrito, peça crescidamente pra que você se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau!